O Vitor Hugo está com 6 anos. Hoje de manhã ele pegou o caderno da escola do ano passado e perguntou para a mãe quando vai voltar a estudar. Aí que está o problema? Beatriz não soube responder. Por um problema no sistema, ela ficou sem vaga para ele. Eles falam que foi um problema no sistema, que a data certa de designação era do dia 14 ao dia 20, porém eu tenho um papel onde mostra que era dia 26. E eles falaram que nada poderia fazer. Me mandaram para a CEMED. Na CEMED falou que realmente o sistema deu erro, só que também não poderiam fazer nada. Ir para a escola de volta e colocar o Vitor numa lista de espera. O qual essa lista de espera pode demorar o ano todo e não ter vaga para ele. O Vitor estudava numa escola integral lá no bairro Dom Antônio Barbosa. Esse ano a mãe precisou mudar de casa e a tentativa era matricular a criança na escola municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista. Pré-matrícula, ok. A designação também saiu a tempo. Mas a vaga que é bom, nada. E agora a Beatriz tem que trabalhar. As aulas começam na próxima segunda e ela não sabe o que vai fazer. Eu preciso trabalhar e ele precisa estudar. E nos dias de hoje é difícil deixar uma pessoa o dia todo com ele. Acaba saindo muito caro. E essa escola de tempo integral não é tão longe daqui, é pertinho. E tem bastante atividade para ele desenvolver. Então eu gostaria muito mesmo de conseguir essa vaga para ele.